Isso tinha sido combinado? De perguntar da saída de saúde? Ministro? É. Assim, eu posso comentar rapidamente, porque não era o combinado da entrevista, né? Só um minutinho, ministro. Ministro, por gentileza. O senhor é um ministro, né? Tem uma relevância muito grande. É claro que nós precisamos saber como fica o governo daqui pra frente, né? Posso falar sempre. A única coisa, Manalisa... Pois não. Em qualquer relação interpessoal, o combinado e o que tinha sido acertado... Eu vou responder a tua pergunta. Pois não. Sem problema nenhum. Mas quando a gente combina uma coisa, a gente não deve discutir isso pregamente. A palavra tem que ser honrada. Às vezes, a gente pode ter que renegociar o que foi combinado. Então, eu combinei uma coisa de falar com o Enem. Vamos começar falando do Enem. Vamos ver como evolui. E lá pelas tantas, a gente pode até fazer uma pergunta sobre como foi a mudança. Mas eu acho que não contribui muito. É uma primeira entrevista que você está fazendo comigo. Já chegar descumprindo o que tinha sido combinado. Mas tudo bem. Responder. Ministro, o senhor é o representante do governo. Nós estamos perguntando sobre um colega do senhor. Mas se o senhor não quiser responder o que o Brasil inteiro gostaria de saber, o senhor fique à vontade. Manalisa, eu vou responder. Pois não. Eu estou salientando que nesse processo, quando eu pedi, inclusive, para fazer a entrevista, eu pedi a Renata e pedi o Caio. Porque eu não te conhecia. Eu sabia que a Renata e o Caio não fariam, assim, de sair da pergunta. Seguiriam mais ou menos o que tinha sido combinado. O senhor fique à vontade, ministro. O senhor não gostaria de falar conosco? Se o senhor não quiser, não tem problema algum, ministro. Nós cancelamos a entrevista. Se você me permitir terminar a entrevista, eu agradeço. Não entendi o que o senhor falou? Se você deixar eu terminar de falar, eu agradeço. Pois não, ministro. Nós estamos juntos. Eu quero dizer para o senhor que nós estamos todo ouvidos.